Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um vídeo totalmente maravilhoso chamado vídeo da Isao e Mico Pois é, né? Vamos falar sobre Isao e Mico nesse vídeo incrível e maravilhoso, só de Isao e Mico Aprenda Isao e Mico, todo dia Isao e Mico, Isao e Mico, pra sempre, né? Então, vamos lá começar Bem, primeiramente, vamos falar sobre Isao e Mico e sua personalidade Isao e Mico tem uma personalidade perfeita, tá? Por quê? Sua beleza em si é perfeita, né? Tanto como tua linda canção, né? Pois é, suas músicas são incrivelmente belíssimas e maravilhosas, tá? Ah, mas é que os homens não gostavam dessas músicas, esses daí tem que ser arrebentados, espancados Estraçalhados, tá? Porque eles são os merda, tá? Entendeu? O gosto da música do Isao e Mico quebra a cara dele Então, né? Bom, essas músicas da Isao e Mico são incríveis, tá ligado? Não tem comparação, ó, a música do Isao e Mico, entendeu? Ah, as músicas dela tem um tom de finalidade incrivelmente Mico, tá ligado? Uma beleza, entendeu? Tanto como a D.Va em si é uma maravilha, não é? Sim, é, é Então Temos nada a reclamar Ela controlou simplesmente as pessoas de Date Alive Pra tentar encantar o Shido, suponhando-se Né? Porque o Shido quis extrair ela Infelizmente o Shido é um saco de bosta Entendeu? A Isao e Mico foi obrigada a acabar com o Shido por esse motivo Entendeu? Mas mesmo assim, tirando isso O fato do Shido ser um merda E ter enganado a Isao e Mico como um saco de lixo que ele foi Né? Vamos falar agora da nossa belíssima Mico Se ele não tivesse feito isso, provavelmente não teria acontecido nada Entendeu? Mas o Shido é um merda? Então, né? Pois é, né? O Shido é tão merda que nem os caras que falam mal das músicas de Isao e Mico Então, né? A Isao e Mico, as músicas dela todas são lindas e maravilhosas Se um contasse a Isao e Mico, dava um beijo na cara dela e falava Nossa, Isao e Mico, são maravilhosas as músicas Então, falava desse tipo Comprar todos os discos dela Entendeu? E... Simples Entendeu? Fazendo a coletânea De todos os discos dela Entendeu? Foi de um certo Shido Que enganou ela Entendeu? Lembrando que o Shido é um merda Tá? Não vão falar Ah, o Shido tava certo Não, não tava Tá? Ele pedia até ajuda pra Kurumi Sabe por que ele teve que pedir ajuda pra Kurumi? Porque ele não aceitou os seus próprios erros Tá? Porque o erro foi do Shido Tá? Mas por que que você fala isso? O Shido foi o merda que estragou Tá? A Isao e Mico estavam cantando Né? Ela tinha... Ela tinha perdido Ela pensou que ia ganhar, né? Aí tudo bem Aí o que acontece? Ela descobriu que o... Shido Que é Shiori no caso Era o Shido Né? O Shido enganou ela Aí no caso Estragou a melhor parte do anime O Shido Né? Ele só tinha... Ele só tinha que selar A Mico Tá? E nem isso conseguiu fazer direito Pois é Pois é, né? Além disso Né? Fez a Mico ter mais ódio por ela Por ele No caso, né? Por esse motivo Mais ódio pelos homens Né? Porque o Shido é um saco de lixo Tá ligado? Mas o mais saco de lixo É o que falou das músicas do Zé e Mico Entendeu? As músicas do Zé e Mico Tão um tom de beleza Entendeu? Encantador Tá? Assim como ela Mico e Zé e Mico Ah, mas É que nesse aqui Ele gosta de Zé e Mico Você não gostou das músicas Mas agora Não gostar da Zé e Mico É difícil, hein? Pois é, né? Aí eu não sei Que você vai gostar depois Então, né? Agora Se você falar Que gosta de Kotoritsuka Aí você tem problema mental Então Aí você tem que se internar Na mesma hora, moleque Porque Kotoritsuka É pior ainda Entendeu? Eu gosto de Kotoritsuka Meus merda Que você gosta de Kotoritsuka Você vai gostar de Zé e Mico E etc Ponto Entendeu? Nada de gostar de outro Ah, mas Que nesse aqui De Kotoritsuka Não esqueça, moleque Essa é antagonista Assim, essa daí Você tem que odiar, minha Deite lá Tá? Odeie Tá? Falha É uma merda o personagem Mas agora a Zé e Mico Olha a cara de encantadora Que ela tem Não tem como Se odiar a Zé e Mico Entendeu? A Zé e Mico Ah, mas Ela controlou a cidade inteira É, mas só por culpa de quem? O merda do Shido Se tivesse o Shido lá Não teria acontecido isso Entendeu? Simples Ah, mas é porque Não sei o que é isso Moleque Se o Shido não tivesse feito Essa merda que ele fez A Mico estaria Simplesmente Retrando a mão pra todo mundo E ter aceitado a derrota E acabou Mas o Shido Ele tinha que fazer a cagada Pois é Você acha que a Mico Você acha que a Mico Não vai descobrir uma hora Que o Shido É a Shio Entendeu? Não tem como Entendeu? Nossa Quem que não ia notar Que é a Shio Entendeu? Só de ver o cabelo Quem que tem o cabelo Os olhos escuros Daquele jeito do Shido Entendeu? Qualquer um descobre isso A música do Mico Apesar de tudo Não ter funcionado com a Ellen Nem com a Kurumi Porque são muito fortes Demais O que acontece Engraçado Que a Kotoritsuka Era forte Mais forte A Kurumi Mas perdeu Pra Miku e Zayoi Entendeu? Foi controlada Pra Miku e Zayoi Por simplesmente Kotoritsuka Ser uma merda De personagem Entendeu? Agora Sim Por esse motivo Que a Kotoritsuka Foi controlada Entendeu? A Kotoritsuka Era tão forte Contra a Kurumi E a Kurumi Que era inferior A Kotori Aguentou a música da Miku E a Kotori não Pra você ver Quão lixo Que é a Kotoritsuka Então né É pra você ver Ela só ganha da Kurumi Só por regenerar Entendeu? Não por ser forte em si Porque se a Kotoritsuka Fosse tão forte Teria se estraçalhar da Ellen Entendeu? Mas ela não chegou A acontecer isso Tá? Torcendo-se Pra que aí Pelo menos Faça alguma coisa Que preste Contra Um dos antagonistas Né? Mas vamos Voltar aqui A Miku A Miku já ajudou Tá o Shino contra Ah mas ela lutou Contra Cara Não vale Desse ideia de Maris Revolução De Rata Toros Tá ligado Porque Rata Toros Mano É uma porca É de uma nave A Kotoritsuka Sabe pilotar isso Porque eu ia cagada Tá? Porque na cagada Jogaram lá Não tinha lixo Pra apanhar lá Porque eu ia um Kotoritsuka Pra pilotar aquela bosca Na nave Porque eu não tinha Quem pilotar Tá ligado? O Shino não sabe pilotar Entendeu? A origami Ela tá lutando Quem que vai pilotar? Entendeu? Não tem que pilotar É tudo uma merda Então vai ter que fazer Sobrou mais lixo Pra pilotar Que Kotoritsuka Eles não tinham opção Entendeu? Os deixavam a nave Pilotando sozinha E batia Entendeu? Não tinha que fazer ali Agora Voltando pro papo De Zaymiko Vocês tem que entender Que não tem Imperfeição igual ela Entendeu? Não existe Tá ela Eu sou Kagura Kagura Kaguya Não importa Irmãs e a mãe São uma maravilha Isaio e Miko Junto Entendeu? Bom O mais maravilhoso É Esqueça Kotoritsuka Tá? É Isaio e Miko Tá? É Miko E acabou Ah que não sei o que lá Ah mas Kurumi Tá deu pra aceitar Ellen também Entendeu? Mas gosta O cara Fala Ó Testidor Nossa Véi Serão Deixa que Aí o mais evolucionou E fala Ratataterase Ratataterase Ah vai se ferrar Ratataterase Véi Eu vou pilotar um rato? O que é justo saber disso? Então né A gente quer saber A gente pilota nave Não rato Então né Pois é né Aí Aí Zaymiko Precisou Precisou pilotar Rato Pra derrotar Kotori? Não precisou Entendeu? A Zaymiko Pra derrotar Kotori Tsuka Só precisou cantar Entendeu? Mas É Kotori Tsuka Não sei o que é isso É mais fácil Não é cara Ela só não é forte A Kurumi Por causa Se for regenerar E a Kurumi Não regenerar Entendeu? Ela volta Um tempo Mas não regenera Desse tipo Que né Kotori Tsuka Regenera Entendeu? Se não fosse por isso Kotori Tsuka Ser destruído Pra Kurumi Entendeu? A Kurumi Estourava Kotori Tsuka Na bala Entendeu? Não tinha o que fazer ali Mas ele ia saber Kotori Tsuka Faz porcaria Entendeu? Uma merda dessa Um personagem Pelo menos Alguma coisa Que presta Derrotou a Kurumi Apesar de eu achar A pior parte Da Ninh A parte que Aí É ali Esqueça A Ellen Já tá com Mars Esqueçam Desse papo Voltando aqui A Isao e Mico Perfeição O que os homens Odiavam A música Isao e Mico Porque eles odiavam Porque era sombrio Porque não sei o que Moleque A maior sombrio É esses merda Eles que são assombrosos Só por odiar As músicas De uma diva maravilhosa Que nem Isao e Mico É que não sei o que Eu não gosto Da Isao e Mico E não sei o que lá A Isao e Mico Moleque Sem a Isao e Mico Não tinha humilhação No Controle de Suka No anime Por isso que você tem Que adorar a Isao e Mico A Controle de Suka Foi controlada Por a Isao e Mico De tão bosca A Isao e Mico Ela tá do nosso lado Ainda por cima Entendeu? Então a Isao e Mico Tem que dar Entendeu? Miku e Isao Tá aí Pra ajudar A melhorar o D.C.Live E acabar com o Toro de Suka Entendeu? Fora que Os fatos Do merda Do Shishiori Do Shishiori Do Shishiori Não sei mais Shido no caso Ter enganado Isao e Mico Com essa Sua cara de merda Então De cara de pau De merda O cara Ainda por cima Fala Você acha que é uma vítima Fala Me ajude Eu preciso De ser ajuda Essa ideia De ter sido controlada Por quem será Que está sendo controlada Quem será Que fez Quem deixou Nossa diva Irritada A merda Do Shido O saco de lixo Então né Pois é Mas não tem Que se preocupar Shido Você é um saco De bosta Não saberá disso Shido Entendeu? Acabou Bom acho que é A ser isso O vídeo Porque não sei o que Ou grantar o vídeo Bom resumindo isso O Shido é um saco De lixo E acabou Esqueça de ratar Do Toroski Mais a evolução Tá mano Esse é o pior O negócio Se você gosta de ver Esse negócio de pilotar Se ratar do Toroski Você está louco Da cabeça Então né A gente só pilotou Ratar do Toroski Não tem o que pilotar Entendeu? Podia até a Ellen Pilotar Que ratar do Toroski Daqui a pouco Tá? Bom Só isso Valeu Fui Isso é o Mico I love you Love you forever Mico